Vocês lembram que Yoel Romero caiu no exame antidoping logo após a luta com o brasileiro Ronaldo Jacaré em dezembro de 2015? Pois bem, o cubano acabou provando que foi vítima de um suplemento batizado. Pegou só seis meses de suspensão, porque mesmo não tendo culpa, a substância proibida Ibutamoren estava no seu organismo. Mas se ele não tivesse conseguido provar essa contaminação do suplemento, ele teria pego dois anos. Mas isso vocês já sabiam. A novidade é que Romero havia processado a empresa Gold Star Performance, a fabricante do suplemento que tinha substâncias dentro que não estavam no rótulo, e ganhou 27 milhões de dólares. Vou repetir, mais de 100 milhões de reais. O estado de Nova Jersey enquadrou a empresa por fraude contra o consumidor, negligência, e chegou a essa quantia somando perda de bolsas, patrocínios, mancha reputação e danos morais e emocionais. Em declaração enviada à ISPN americana, Romero disse o seguinte, abre aspas, Estou muito feliz. Não é pelo dinheiro, é por deixar tudo limpo de uma vez por todas. Não dá pra viver feliz quando em todo post que você faz nas redes sociais, as pessoas respondem com um soldado dos esteroides. Essa vitória é muito importante pra mim, pois nunca tomei nada na minha vida. Em primeiro lugar, tem que ver se ele vai receber isso mesmo, porque a empresa de suplementos, que eu nunca tinha ouvido falar, pode não ter isso nem de patrimônio, nem ter bens pra vender pra chegar nesse valor. E certamente vai à falência. O seu empresário, Malchikawa, disse que se ele receber metade, já tá de bom tamanho. E essa verdadeira porrada manda também dois recados bem claros, pelo menos lá nos Estados Unidos. O primeiro é pra indústria dos suplementos. Ou manipulam direito, ou perdem as calças. E o segundo, pros lutadores. Guardem os recipientes dos suplementos, pra poder fazer análise, caso você caia num exame antidoping. É claro que todo mundo diz que caiu por suplementos contaminados, apenas usa isso como desculpa. Mas se você for um desses casos, você pode ter a sua vida feita, como teve o Yoel Romero. Só pra vocês terem uma noção, a bolsa declarada do Romero na luta contra o Luke Rockhold foi de 350 mil dólares. Pra ele fazer 27 milhões de dólares lutando, ele teria que ter 77 lutas profissionais a esse preço. E se pararmos pra analisar, que história tem o Romero, né, que fugiu, abandonou a delegação de wrestling cubana num torneio na Alemanha, portando apenas a roupa do corpo. E muitos anos depois, com o seu trabalho, se encaminha pra ser um multimilionário. Mas a questão do momento é, e a motivação? Será que o Romero, sabendo desse fato relevante, vai treinar com afinco aos 42 anos pra encarar um Paulo Borrachinha na flor da idade e faminto pra conquistar esse tipo de patrimônio? Será que essa luta corre risco de cair de novo? Yoel Romero é um lutador de fato. Ele faz isso desde a primeira infância. E não acho que é a grana que vai fazer ele se desapegar das emoções, da adrenalina, da rotina de treinos. Ele dedicou sua vida inteira a isso. Então acho improvável que ele simplesmente fale, não vou lutar mais. E outra, um cara que vive de resultados não vai deixar de ser competitivo do dia pra noite. Romero precisava da vitória para comer no centro de treinamento olímpico cubano. Segundo o próprio, era uma verdadeira seleção natural, em que o quinto do ranking no wrestling comia melhor do que o décimo. Então imagina o drive de um cara que foi forjado com essa mentalidade. Vocês acham que ele se contenta em subir lá e lutar de qualquer maneira? O Floyd Mayweather foi embolsando cheques de 20 milhões de dólares ou mais por uma década e nunca perdeu. Então acho que se não tiver alguma lesão, alguma coisa do tipo, ele sim vai se apresentar no dia 17 de agosto no UFC 241 contra o brasileiro. Mas no momento que o Romero desacelerar, sentir que não tá no topo da sua performance, ele não tem mais nenhuma obrigação. E o Romero, como diz Dana White, agora tem fuck you money, dinheiro pra mandar o chefe se lascar. Uma liberdade maravilhosa que permite que Romero toque a sua carreira nos seus próprios termos, sem precisar do cheque, sempre um chequezinho a mais de olho na Previdência. Mas como sempre, pessoal, esse é apenas o meu ponto de vista. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo o que vocês acharam sobre mais essa envolvendo o soldado milionário de Deus e o eu, Romero. E também não se esqueçam de se inscrever no canal pra não perder mais nenhum vídeo. Amanhã eu volto com outro e essa semana também tem vídeo todo dia. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência e até a próxima. E até a próxima.